o salve galerinha todo mundo tranquilo vou mostrar para vocês como colocar um tema tá no recalbox para ficar diferenciado aquele temazinho que rola lá em cima e como é que eu faço para deixar a interface mais bonita ou só diferente mesmo né bom como eu tô aqui com o linux não como vocês podem ter visto aí no vídeo anterior de começar o recalbox se você não sabe fazer isso tá na descrição do vídeo é nós vamos acessar o recalbox por samba né pela rede tá aqui no recalbox se você vai fazer por windows é só colocar o apertar windows r colocar lá o endereço com duas barras invertidas no começo tá você põe duas barrinhas invertidas no começo bom nós vamos abrir aqui a rede vai abrir aqui eu vou encher e eu vou ter aqui umas pastinhas vou abrir sistema nesse ponto eu vou vir aqui em cima colocar ponto é m e vai aparecer minha pasta emulation station tá não tá só para completar para quem quer fazer isso direto pode escrever tudo isso aqui no linux ou pode escrever bom começando do um aqui com duas barras invertidas no windows esse caminho todo que ele vai abrir também tá só mostrar como navegar até ali o que nós fazemos é eu já fiz para gente não perder tempo nós vamos baixar o tema vamos pegar as pastas tá e vamos copiar para aqui dentro de temas né fins e nós copiamos as pastinhas aqui para dentro o meu tá inclusive terminando agora olha só tá quase acabando a uma dessas pastas aqui é grande eu não sei inclusive se essa daqui tem quase 400 megas vai funcionar é um teste nós vamos fazer agora para vocês verem é quase ao vivo né vou fazer sem edição e esse 150 next level sim funciona que eu já testei tá então só copiar e colar aqui para dentro beleza e agora vamos lá para o nosso local box para ver como é que ficou isso aí bom galera reiniciei aqui o meu meu videogames e não meu emulador e bom eu não sei se é necessário reiniciar mas reiniciei assim mesmo se vocês verem que tá com algum bug algum erro aí só vocês iniciarem tá vou vir aqui agora em o menu né naquele hotkey que tem lá configuração de interface fins e agora onde só tinha recalbox né que eu tenho duas versões mais vou selecionar aqui então a next level 2 né vou deixar nele vou fechar ele vai dar essa reiniciada zinha básica e já mudou esse tema eu achei super legal tá é super interessante aqui ele muda basicamente tudo e se vocês quiserem testar aqui outro tema né eu falei que você queria testar para ver como é que fica vamos ver se ele vai funcionar como supõe que deveria eu não sei se ele funciona mas enfim só acha na internet eu não sei se é para esse sistema mesmo funcionou muito legal ficou legal também tá interessante olha só o menu também é diferente e tá aí como vocês trocam temas do recalbox tá espero que tenham gostado do vídeo espero ter usado vocês galera é um vídeo curtinho tudo tá na descrição e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sininho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha